Salve, salve galera, sou Caio Parra, instrutor aqui de paraquedismo na Queda Livre e hoje eu estou com uma mulher que veio lá em Santa Catarina, lá no Paraná E aí Cristiane, tudo bem? Tudo bem! Beleza? Eu vi que você já está toda amarradona aí, pronta para o salto? Prontito! E aí, está muito nervosa? Um pouquinho O que você vai fazer aí? Conta para a gente Eu vou saltar de paraquedis pela primeira vez do ano Galera, a Cristiane vai se jogar comigo do avião 12 mil pés, 240 km por hora Está pronta? Eu acho, não sei Deixa eu ver como está a mão Caraca, está tremendo! E aí, está tremendo! E aí, está tremendo! E aí, está tremendo! Ó... E aí... E aí, está tremendo! E aí tipo, que massa seしま. E aí, está tremendo! Caralho! É isso aí, Cris! Uh, que delícia! E agora é só curtir o pessoal incrível! É isso aí, galera! A gente acabou de pausar! Cris tá viva pra contar a história! Tô viva, tô viva! Gostou? Não, foi ótimo, foi delícia! Muito bom, muito bom, muito bom! Parabéns, mandou pra baixo, radicalizou! E você que assistiu aí de camarote, sentado no sofá, vem pra cá saltar com a gente! Legal! É da Libre! Vale a pena!